o cara servidor tem jogador russo já fica cismado ó chegando o carro agora, vai passar pra minha frente agora que carro é? é um... bateu porra Filipe, que marca de carro é essa? bateu é um bateu de carro novo bateu aqui na minha frente da árvore aqui tá vendo pra mim? tem um play dentro de tudo na grana tem play né? tem bateu ainda mais, tá dando umas quedas de filme brava vixi, tem um cara... o cara atirou nele quase pega em mim o cara não atirou em tudo não, Filipe? tá, tão atirando no cara, daqui do morro onde eu tô foi tu, vocês não né? não mataram o cara, mataram o cara no morro do outro lado ali ó mataram o cara ali ó, o pinga lá ó então cuida mataram ali ó apareceu ping não, Filipe não nem o barulhinho e outra coisa, eu tô com um AK aqui com dois pentes só Filipe não eu não posso nem tá atirando em ninguém não agora o carro tá voltando, peraí voltando pra onde homem? Misericórdia é o carro, eu tô vendo o carro olha lá o carro lá ó tá vendo o carro? desceu lá é o meu zol tá vendo o ping? agora eu tô não, tá ali o carro ó olha o tanque ó lá em cima do morro o tanque lá ó mandou nele quer que eu pingue o tanque ou você já vira? não, não vi não vê se a minha arma tá aqui pelo menos tem gente na gang tem? tem tem na gang é fora da gang vai mandar o grupo aí alguém por favor deixa eu mandar ó aqui o cara aqui na minha frente Filipe foi o que atirou nele então foi isso aí mesmo, matou o carro do outro lado eu sabia que tinha que ser do lado de cá tô atirando em mim aqui ó essa fumaça aí foi o que aí Filipe? vai comigo não tá bem do teu lado aí Filipe? não pô tô muito longe de vocês pensei que tu tava aqui cara por causa do teu do teu tanque pra quem não viu tá tá valeu Sonic ó olhando pra tu aqui parece até que tu tá aqui pertinho de mim eu vi o barulho mas não vi o ping não lá tá vendo? um de vocês que tá aí perto da gang ó já vai comprando titan vorona alguma coisa aí tô só que lá tem visão de mim aqui tem visão de ti, dual dog tem todo mundo tem um cara aqui vindo pra mim ó merda que a grama é só de perto que ela aparece né de longe de longe a grama some tá rastejando aqui na minha frente ó que porra foi isso aqui? o tanque? é já compra o titan-e cara esse tanque vai vir pra cá se for amigo dos caras principalmente não vem em mim não tem que ter visão daqui cara eu sabia eu ia sair da pedra ali tem que me pegar vou tentar entrar na rádio agora agora vem apitando esse misto dele tá vindo o cara aqui tá vindo revivir o outro tá vindo mais um pra mim deixa eu dar pra matar um ali acho que eu consigo nascer foi foi nasci olha aí nada pra destruir o tanque tá ferrou cara pra todo mundo aqui tentar ir na gun comprar um derrubei 4 aqui ainda tem mais um certeza tem mais um tem mais um tem mais um eu matei outro aqui nossa o tanque chegou na cidade já tem 4 agora cadê o finish? 4 players na cidade já sei o tanque que chegou 4 players na cidade porque o tanque chegou e os caras nasceram 5 os caras que eu matei aqui eu matei 3 aqui 4 eu matei 4 na subida aqui tô em 5 agora vou dar ronda aqui e vou tentar chegar aí porque eita porra o cara tirou o tanque ele tirou em mim sem nem me ver chegar a subir a pá só um telefone aqui por cima de mim mano ele nem me viu cadê o destroyer não nasceu não? tá carregando os mods do céu tá baixando a atualização eu só tenho 22 balas cara agora era pra ter entrado aí na gun cara quando não tinha ninguém e comprado um míssil tem mais um desse tem mais um desse tanque aí ou não? tem um nada se eu tiver eu tô morto ele atirou em mim sem me ver? tá lá tá lá eita me vê isso aí não é o tanque não isso aí é sniper é o tanque não o que filho? é o tanquezão lá em cima do morro atirando na vontade matei outro agora é o tanque agora é o tanque e agora eu vou embora daqui os caras aqui tão com míssil mas é míssil antiaéreo tem que arrumar outra gama pra gente se armar tem um cara subindo pra ti é o dog tá subindo aí e eu tô sem arma tá subindo tá bem em cima do morro aí já abaixado tá tentando pegar a visão um inimigo inário tem a dmr aqui no corpo do cara mas é single eu vou ficar com a k mesmo e os outros corpos o tanque tá marcando eu tô ferrado aqui cuidado aí filho que tu tá pro lado do tanque o cara tá em cima já o dog eu não tenho mais visão tá no ano moitinha aí só tá faltando munição só tenho vinte e duas balas se eu errar ele já foi tá aqui na minha frente ó ah tem outro já que você não vai me ajudar aqui compra um míssil aí cara pra destruir esse tanque espectro tem visão do tanque espectro não me ferrei sem munição e sem arma aí o tanque tá vindo em mim espectro aproveita pra comprar coisa aí né o tanque tá lá em cima lá no all dog aproveita pra comprar um rpg e eu vero quase todos aqui já cara sacanagem o tanque me matou atropelado caraca eu matei seis deles não tem o que fazer não acabou munição então não tem ninguém aí só o tanque voltando pra cá era pra ter entrado na galinha e comprado um míssil cara dava pra ter comprado parou tá atirando outro tanque é o mesmo é o mesmo é o mesmo ele já tá aqui pertinho então tá, tá aí tá do lado tá do lado esquerdo tá descendo pra você por dentro da floresta eu tô morto você pensa que não ativou que tá aqui no speck ele tá querendo tá atrando na gun no caso né é é peraí meu parça como é que vai ser compra um titanin e você aí garoto você achou dentro da gun ou não tem grana exatamente fazendo isso demoraram muito cara pra fazer isso demorou muito ó eu tô com aquelas minhas de 9mm que pra matar um cara aqui é o ponte inteiro destruíram o tanque? não eu tomei tô com a pp200 isso aqui não tem nem arma mas você achava dentro da gun cara era pra ter comprado não não eu não cheguei ainda quem tá é o speck ó o cara tá descendo atrás do tanque o cara comprei um 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 anti-aerose um anti-aerose acertei um tiro no cara mas não agora já era cara já era cadê o tanque? cadê o tanque? jogou fumaça jogou fumaça porque acertei amigo dele que tava chegando por trás aproveita comprem aí galera comprem aí eu comprei eu comprei pega a curva esse tem outro lá em cima naquela casinha de lá no troço quadrado lá em cima da curvação descendo pra floresta e esse cara já nasce com arma cara onde é que a gun é aqui? é lá um tanque descendo pra toda tá tá tô vendo a gun é safe não não né? fumaça agora não deixa eu ver mal cara nossa o cara quase se abraça com o hot dog tem outro não tô vendo outro não torcei pra esse aqui não ter a lá aqui embaixo senão eu tô frito aqui se ele tiver um bing bing bombom já era foi o tanque acertei o tanque, acertei mais um, vai comprar mais não, tem que ter dois na mochila andar com um em um dá não tira o kit médico chegou mais outro tanque chegou mais outro tanque não deixa ele rever não não deixa ele rever não o espectro não, esse é o mesmo tanque que tá passando aqui na frente é? é o mesmo é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo é o outro tanque galera, mas no tempo que eu tava lá sozinho com seis cara cara é pra vocês terem entrado na gun cada um comprado um bagulho desse, entendeu? tá bom, o tanque não tá deixando não não, não tá deixando agora mas enquanto ele tava atrás de mim lá ele deixou, ele deixou sim eu matei seis, fiquei com os cara lá em cima um menino dentro da gun cara era pra ter comprado um uma merda de um Titan Vorona, sei lá, qualquer coisa o espectro mandou um mas o espectro comprou só um, né? é tem que comprar um, espectro recarrega e compra outro, entendeu? não, mas... espectro, você compra um míssil ele vai pra mochila, beleza você recarregou a mochila fica vazia, cara não fica enchendo o espaço da mochila mais não sabia não meu Deus do céu, espectro tu compra uma munição pra tua arma tua arma tá sem munição ela vai pro teu bolso quando tu tira do bolso e vai pra arma fica o espaço vazio, né, espectro? do mesmo jeito é o míssil ele vai pra tua mochila quando você recarrega no lançador a mochila fica vazia, cara e compra outro ele tem que ser rápido, Felipe daqui a pouco tá... eu já tô pronto o tanque é aqui tô pronto pode sair, Felipe pode sair, fica lá fora dando cobertura enquanto eu compro aqui pega a cover tem uma missão lá perto do aeroporto vamo lá que era a Craft Steel? lá do aeroporto tá vem aqui no carro rápido Felipe, eu vou parar o carro vai ficar mais ou menos 800 metros da missão pra gente ir a pé stealth não tem perigo da galera ver a gente com drone entendeu? no carro ou até mesmo um jato marcar a gente sei lá aí eu vou parar aí na frente e a gente vai a pé nessa missão aí deve ter muito tanque do aeroporto tá agora a missão é fora do aeroporto por que a gente não tem visão dela aqui? a gente tá muito na na direita a treta tá grande lá dentro do aeroporto mas no mínimo vai ter tanque lá fica depois da floresta da missão eu acho a marcação desse mapa errada né cara? eu acho a marcação desse mapa errada né cara? por que o mostro de 1.200 metros era pra gente tá vendo a missão a missão tá lá do lado de lá não sei se é bug cara nos outros Westlands fica marcado bem certinho aqui não fica diferente entendeu? a missão nunca tá exatamente no lugar que a gente marca nem que tá marcando no mapa tem uma treta grande dentro do aeroporto é tanque como a gente tá sem guilo tenta ficar stealth o máximo que tu puder aham olha só eu tô longe da árvore mas pra mim a árvore ainda tá lá não desaparece não a lá vem Sonic e Márcio com o helicóptero em cima da missão pra exportar a gente é eu gosto de jogar na stealth entendeu? chegar no lugar reconhecer ver o que que tá acontecendo e ir pra cima mas chegar chegando aí assim aí os caras sabem que tem gente já ferrou e daqui a pouco vão tá aqui tu vai ver eu já tô fazendo a missão ó o helicóptero caiu em cima da missão ó o helicóptero caiu lá perto daí já sabe já fico atento agora pega a curva que os caras que tão lá na missão vão vir pra cá pelo menos eu ia vir procurar entendeu? ó tem um play aqui ó das 12 horas você olhando pra cidade é bot? é bot? tirando aqui eu acho que tá muito longe pra ser um bot cara onde é que tá a missão é um bot? não fica ligado aí que acho que é play cara não é bot não Felipe tá muito longe é eu vi pelo andar agora a marcação tá num lugar a missão tá no outro eu vou matar esse bot vai tirar em mim tá silenciado? ai ó pro modo já mas não shift e prayer pro V fui pro Sonic foi por.. olhando pro Sonic ah então não tenho visão não E foi isso? Nossa! Tank! Da onde? Acho que foi pela explosão, foi um tank. Eu tava atirando no bot aqui. Com cover? Não, eu já tinha saído do cover já, por causa do bot tava roxando eu. Tô no cover não. Não? Não, não, tá no meu corpo, é um play, tá no meu corpo. Uma dor de RPG. Nossa! Tanto não tá no cover não, Felipe. Você sabe que os players iam vir pra cá? Eu falei! O cara tá no meu corpo aí, tá, Sonic? Matei, matei. Boa, Márcio, boa. Cara, a gente parou o carro a um quilômetro pra chegar aqui em Stelford, você vem com o helicóptero e solta em cima da missão. Duas mulas, né? Aí o Spotok sabe. Veio todo mundo pra cima aqui, quem só se lascou foi o Felipe, coitado. Olha lá, trade. Tava onde? O cara tava aqui no meu corpo, aqui no tanque, cara. Matei o cara do tanque. Será que só tem um? O tanque tá do meu lado. Vixe, Felipe, um minuto só pra resetar. Acho que não vai dar tempo não. 1.4. Ah, iniciou. Ah, não. Matei o cara, o cara desceu do tanque. O cara do tanque ficou lá. Menos mal, né? Se o veículo não era dele, ele perdeu. Caraca, a gente deslugou aqui. Não, na verdade o servidor caiu. Uma semana atrás. Eu tô aqui no aeroporto. Já tem uma missão aqui perto. Aí tem que ter cuidado. Como sempre, os cotocos dos tanques estão aqui no aeroporto. Cara, a galera aqui gosta muito de jogar de tanque. Só digo uma coisa, me lasquei. Tem dois tanques. Um lá no aeroporto. E esse cara aqui que completou a missão, ó. Desceu. Morreu. Cara, o outro tanque tá no aeroporto. Se eu for lá tentar pegar o tanque dele e se tiver bloqueado, aí eu tô frito. É um risco muito grande. Eu tô o quê? A 150 metros. Não, cara. Eu vou embora. Ó, o outro tanque já tá vindo. Não dá tempo não. Se eu tenho ido, eu tenho me lascado. Vou embora enquanto eu posso, garotos. Rapaz, acabei de sair da gun. Comprei... Na verdade eu não comprei não, né? Eu peguei uma 556 num carro. Só comprei munição pra ela e um silenciador. E já tem uma missão entrando na cidade e já entrou um cara na gun. Eita merda. A missão é a médium money. Então os caras vêm fazer isso, certeza. Até porque ela dá tanque. Vou esconder aqui porque daqui a pouco vem tanque pra cá também. Ó, ela tá passando um. Não. Não, mas esse é da missão. Você não tem sossego aqui não, cara. Eu vim pra cá porque é a gama mais próxima lá no aeroporto. Tá lotado de inimigo. Ó, passou um maluquinho aqui, ó. Quer fazer a missão. Eita, tanqueou na cabeça. Dois matou. Cara, o superfotão em peso aqui. Ó, entrou mais gente na gama. Eu não posso nem sair daqui com esses tanques. Ah, o maluquinho passou. Ah, folha. Ih, saiu na hora. Já passou o jato. Olha só. A bala tá batendo aqui, ó. Mas ele não tá tirando de mim não. O cara tá dentro ainda. Vai sair. Dois, três. Quatro, cinco. Rapaz, tem uns caras que são... Olha só o jato. Tudo bem, acertei três na perna, mas era pra ter matado, né? E o jato vai descer além aí. O cara quebra pra alta grande aqui. E ainda tem gente na gama. O jato já destruiu quase todos os tanques aqui dentro da cidade. Agora falta só o que foi pra cidade vizinha. Mas esse carro não tava aqui. O cara deve ter ido comprar. Só tem bluffor aqui. Onde é que tá esse cara, meu irmão? Será que esse cara subiu, cara? Opa, tá vindo. Tá subindo. É. Vou pegar esse aqui e vou me mandar. Pronto. Vamo embora, cara, já. Demorei demais aqui. Vão vindo de jato, vão vindo de tanque. Já passou um tanque aqui no meio, né? Deles. Vão vindo de jato. 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 Obrigado.